E agora vamos ampliar mais ainda esse debate e começar a tocar na questão das marchas da maconha que vão voltar para as ruas, né? Depois de dois anos aí de pandemia. Então agora todos os movimentos em cada estado estão começando a voltar ali nessa manifestação que é tão importante, né? Que faz tanta história aí para a gente. E a Carol, que é lá do Rio Grande do Sul, vai contar para a gente um pouco então dessa trajetória. Então já não vou ficar falando tanto. Vem com a gente, Carol. Carol, muito boa noite, querida. Deixa eu ver aqui. Aê, agora sim, Carol. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Que prazer estar aqui, que honra. Gratidão pelo convite. É bom participar aí da histórica luta canábica no Brasil, né? No país Brasil, vamos lá. É, para a gente que é uma honra, né? A gente já teve também a grande honra de já trocar ideia com você no ano passado. Foi maravilhoso, como sempre, né? E hoje a gente queria entrar mais no assunto da marcha, né? A marcha aí vai acontecer. Conta para a gente um pouco, né? Vamos ver então, assim, né? Depois de dois anos sem estar fisicamente, mas online, bastante coisa acontecendo. A gente tem um movimento denominado Marcha da Maconha aqui no Brasil. E é um movimento que já está completando 20 anos, né? 20 anos. 20 anos, olha isso, hein? Quase de idade, né? E vai começar, vai ter em todos os estados aqui do Rio Grande do Sul até o Norte, ou seja, do Sul ao Norte do país. Brasil, a gente fala sempre isso, tá? A gente está em 2022, está acontecendo muita coisa relacionada à canábis. Está tudo pronto, cientificamente, né? Então, a gente tem mais do que sair na rua, pessoal, daí onde você estiver, né? Então, eu tenho algumas datas aqui que eu coletei na internet, né? No meu estado já começa agora, nesse sábado, dia 30 de abril, tá? Na Praça do Aeromóvel, lá no gasômetro. Ah, já agora, ó. A ideia é que viralize essas datas e as pessoas vão, que nem agora vocês falaram ali, saem do armário verde, né? O pessoal tem que começar a falar. A gente não está falando... Aliás, perdão. O que eu quis dizer é assim, a gente tem que falar mais abertamente, sabe? Sem o medinho, tá? Isso, né? A Marcha da Maconha já tem um bom tempo, né? São 20 anos que está acontecendo. Também pegar o lado positivo que a gente tem a Abraça e a Esperança, que é uma associação brasileira legalizada aqui, que tem óleo, né? Que tem muitos pacientes há oito anos. Claro que em 20 anos, né? Se conseguiu já uma associação ou duas. Agora tem outra, que é a PEP. Mas, assim, ó. O nosso país, a gente sabe que ele tem uma política de drogas ridícula, tá? Vamos usar a palavra certa, assim. Já ultrapassou os limites. Ultrapassadíssima, né? Já ultrapassou. E a gente está sempre falando de uma planta, né? A gente está falando assim, eu poderia ter uma alva, eu sou uma pessoa que é até suspeita para falar, porque eu gosto muito de chás, né? Às vezes a pessoa está com sônia, não sei, tem maracujá, ou camomila. Para criança, se faz muito chazinho, né? Então, várias ervas. Essa não é diferente, né? Ela era da homeopatia antes dessa burocracia de proibição. Tem gente que ainda não está sabendo que, desde 2020, a ONU e as Nações Unidas, a ONU, desculpa, e a OMS tiraram a cannabis da lista de drogas pesadas. Quer dizer, o que está faltando para o nosso país? Então, a gente tem mais é que sair na rua, né? Levar cartaz. Aqui na nossa, do Rio Grande do Sul, vai ter uma pequena competição de cartaz, tá? Para incentivar a galera a fazer um cartaz. Eu estou com o meu aqui, não terminei, vou mostrar, tá? Já preparem seus cartazes aí, galera. Espera aí, vou puxar assim, ó. É só um pedaço aí, que é só se pôr. Que legal, que legal, que legal. A ideia é a gente participar, fazer volume, né? Porque assim se faz, quem sabe, uma palavra forte é revolução, não. Mas, de algum jeito, tem que enxergar a informação para mais pessoas, né? Terminar o preconceito que está... É quase uma falta de respeito, assim, sem noção, né? É a gente normalizar, né, Carol? Normalizar, não se sabe mais como falar às vezes, e ao mesmo tempo é um cansativo. Eu, como você falou ali, né? Eu sou paciente, usuário, assim, tenho toda uma documentação, eu tenho vários tipos de uso, a gente comentou da outra vez na outra live, né? Porque tem comestível, óleo, vaporizador, o próprio cigarro, né? E a pessoa acaba sofrendo, não é um bullying, mas é um... Tu vê um olhar, tu vê alguém falando, isso não tem cabimento, né? Não tem... É, já passou da hora isso, né? E é uma patinha... Ser brasileiro é difícil nesse ponto. E assim, ó, e ser brasileiro, agora, o Pedro também lembrou bem, é só no Brasil que existe essa palavra maconha, né? Nos outros lugares tem outro nomezinho para cannabis. Às vezes tem essa... Não se sabe que termo usar para conversar com as pessoas aqui, que nem você estava falando antes, ele conversando com a Mari, que há uns anos atrás não podia nem falar essa palavra no ar, cannabis, maconha é Deus o livre. Exato. Então, agora a gente já está podendo falar, só que a gente está achando assim muito... Um termo que parece feio, coisa... Ah, maconheiro, isso... É, fica... É só aqui e é uma bobagem, né, gente? Ali a gente vai vendo no Instagram, que ele vai trocando ideia com gente de tudo que é país do mundo, eles sabem que é assim para nós. A gente tem vários países vizinhos aqui, como o Uruguai, o Paraguai, tem vários países que estão legalizados. Sim. E isso é uma planta, né? Então, o que falta para deixar as pessoas plantarem uma planta, né? Exato. Querer se esprezar é impossível, isso não existe, né? E está matando pessoas, às vezes que, sabe, nem estão envolvidos com essa história, tudo bem. Sim. Sendo presas, né? É bom lembrar, assim, que depois dessa... Guerra das drogas eternas do Brasil. É, retiraram, retiraram da lista de drogas, assim, perigosas. Então, todo mundo já sabe que não existe nenhum caso de morte, né? É, isso. Os Estados Unidos, praticamente todo o país já está legalizado, eles retiraram presos da cadeia, pediram desculpas a nível nacional e, por que não, já dizemos mundial. Isso é fantástico, essa reparação social, acho que é um cômico, né? Essa reparação social, reparação social total. Então, envolve, assim, eu gosto muito, eu fiz um curso também, fiz o da Santa Cannabis, né? De cultivo. É, a gente teria onde ter... Sensacional aqui, tá? Claro, show. E... Ah, estou com os dedos verdes aqui que eu estava fazendo esse cartão. Estou fazendo. O dedo verde é perfeito, então. O dedo verde está bom demais, então, né? Quanto queria eu estar com o dedo verde? Não, e é isso aí, então, assim, levando mais e mais informação para não dizer que também não tem, né? Sim, sim. Não existe mais apologia a drogas, mas aqui no Brasil a gente sabe que às vezes é uma tal de interpretação que a gente não entende também, mas não tem, assim, porque está se escondendo, tem mais o que falar abertamente. Essa política de drogas completamente fracassada, sem nexo já, já, ultrapassou o limite do plausível há muito tempo, né? Então, mudar, conversar realmente sobre o assunto, não ficar só... Tem a questão das associações, que é interessante, a Anvisa e o próprio governo querem o resultado, mas elas não têm, assim, tanta liberdade de ter plantas, né? É que nem para estudo, não pode ter plantas. Como é que tu vai estudar, então? Exato. É nesse sentido. Organizar, organizar. Talvez a palavra seja esta e a gente possa ficar otimista, né? Quando diga assim, vamos organizar. Aí também vai ter uma praça, uma cafeteria, o pessoal que já tem o... Assim, curte fazer isso, porque a gente não pode ser hipócrita e dizer que não tem, gente. Lógico. Não vou... Ninguém faz porque está lá dizendo que não pode. Não. Quer dizer, está ficando o disparejo demais, assim, não tem mais... Perder o sentido. Sim. E aí a gente tem que estar... Me fala uma coisa só em termos de como que funciona. Eu tive a oportunidade e a honra de participar aqui da primeira reunião da Marcha de São Paulo e eu fiquei chocado, assim, em como é interessante a forma como é colocado o debate, né? Quer dizer, não tem uma pessoa centralizadora ali, quer dizer, não tem uma única voz, né? É a questão do coletivo mesmo, em que cada pessoa está livre para expor a sua demanda, fazer suas reivindicações, né? E o coletivo vai tomando as decisões em conjunto. Isso eu acho fantástico. Como que foi aí? Como que é aí a formação nas marchas aí na sua região? Como que se desenvolve? Tem reunião prévia? Como que vocês tomam as decisões para, no dia, colocar a galera na rua, assim? E, complementando a pergunta do Natural, se eu quiser ajudar no meu... Onde eu moro? Ah, quero ajudar. Eu tenho, sei lá, posso fazer cartaz, posso ajudar a divulgar. Eu sei sobre isso. Como que eu faço para ajudar para estar junto nessas reuniões? De boa. Tem reuniões. Às vezes, não é tão fácil de achar, sabe? Falta divulgação, né? É, é que é esse tal desse medinho. Não é tão fácil de achar, não. Eu desde 2013 participei já, né? E agora, a ideia é sim, o cartaz, porque vai ficar registrado isso. No Instagram, o pessoal que está procurando, é só colocar na lupa ali, marcha da maconha, que daí vai aparecendo por estados. Ah, isso é legal. Então, as informações, tá? Isso é um jeito de divulgar melhor. Eu sei que no Rio de Janeiro já tem até umas cedinhas marcadas, assim, que é o 20 anos. Ah, que legal. Estou namorando 20 anos. A ideia não é ficar fumando na marcha, tá? Não é ficar, porque aí a gente está fazendo a troca e dizer, ó, a gente respeita, mas a gente tem que ser ouvido e respeitado, né? A qualidade de vida. Então, tem essas reuniões. Eu não, esse ano eu não participei. Eu só entrei em contato com o pessoal da Marcha da Maconha de Porto Alegre pelo Instagram. E daí eles me confirmaram a data porque tinha outro Insta ali. Para vocês verem, não é tão fácil. Eu não sei. Ah, é. Falta divulgação, né? Você me falou essa de São Paulo que tem mais organização de blocos e tal. Eu não sei. É, né? É interessante isso, porque eu, assim, eu cheguei a participar de algumas marchas no passado, né? Mas é alguns anos que eu não frequentava. E é a primeira vez que eu fui numa reunião mesmo. Então, eu fiquei realmente impressionado como que as discussões se dão de uma maneira de alto nível mesmo, né? Você vê que até as divergências entre as pessoas acabam sendo produtivas porque você começa a pensar em todos os lados possíveis nesse sentido, né? E, assim, aí o que eu achei legal também é que, assim, tem essa organização por trás, né? Então, mas tem algumas coisas que são, assim, questionáveis e que só essa abertura do diálogo vai fazendo esse movimento aumentar cada vez mais, né? Tirando o preconceito e tudo mais. Então, eu acho que as marchas, por si só, pelo histórico delas, né? São importantíssimas para a gente ter uma evolução nesse debate. Inclusive, quebrou a apologia às drogas, por exemplo, por conta da marcha, né? Que era reprimida e, em 2011, o Supremo Tribunal Federal acabou falando que não. Vocês podem se manifestar, podem reivindicar e podem questionar, né? Uma mudança... O que a gente quer é uma mudança nas leis, como você falou, né, Carol? Retrógrada, atrasada, fracassada mesmo, que só traz, principalmente, pensados para os mais pobres e para as populações de baixa renda. É onde sempre cai a questão, né? Então, que bom que o Brasil vai voltar, né? É, ativa, né? É, ativa ao vídeo. Então, conta para a gente, então, de novo. Passa de novo as datas para quem mora aí na região, se quiser participar. Então, eu vou lá. Ele falou dos cartazes, né? Sempre é bom, pode levar. Às vezes, tem essa brincadeira para incentivar de melhor cartaz, melhor fantasia, tá? Mas o importante volume, então, divulgando, é melhor. Eu nem sei como divulgar também direito, mas olha aqui, vamos lá. É Rio Grande do Sul, na capital, Porto Alegre, tá? Dia 30 do 4, lá no gasômetro, nos arcos do aeromóvel, tá? É uma praça que tem, o pessoal vai saber, gasômetro. Parece que tem em outros lugares do Rio Grande do Sul, mas eu não tenho as datas aqui. Então, essa é da capital, tá? Legal. Santa Catarina, Florianópolis e Rio de Janeiro são no mesmo dia, tá? Dia 7 de maio, dia 7 de maio, Floripa e Rio de Janeiro, capital. Tamo lá, presente! Vamos lá. Distrito Federal, Brasília, tá? Dia 8 de junho. São Paulo, tem duas datas que tem São Paulo capital e São Paulo Santo André, tá? Na capital é dia 11 de junho. São Paulo, Santo André, 18 de junho. Recife, tá? Vamos subir aí bem mais, então vamos até Recife, marchando, né? Dia 21 de maio e Fortaleza, 29 de maio. Lembrando que são 20 anos de Marcha da Maconha no Brasil pela melhoria para todos, né? Numa questão de uso da cannabis e aproveitando também todos os setores que esse tema está envolvido, não só medicinal, recreativo, e sim de indústria de vários tipos, mercado de trabalho e uma boa economia para o nosso país, Brasil. Vamos procurar, né? Pegar esse exemplo dos outros países fazendo a nossa voz, no mínimo, ser ouvida nas janelas por onde passarmos. Fantástico! Agradeço notoriamente estar participando, gente. Ao menos, sabe quando tu diz assim o que eu estou fazendo? Ao menos alguma coisa? Tá, vamos abrir a boca. E já está demais, falou que está nas marchas. Mais uma dúvida. Estou aparecendo assim, a roupa de mim. Falou que já está nas marchas desde 2013, assim. O que você nota de mais de diferente ou de avanço da primeira marcha que você foi lá em 2013 para essas de agora? O que mudou, assim? O que a gente conseguiu dar de passo para frente em relação a isso? Legal. Um pouco mais de organização, né? Menos medo, mais gente falando, se reunindo super na ideia de natureza livre, autocultivo, paz, assim, sempre teve, né? Mas na questão mesmo de os grupos, as mães, tá? Essas trocas de familiares, de pacientes com os recreativos, melhor do que nunca. Porque às vezes tem recreativo que nem sabe de tudo isso, da cannabis medicinal, tá? Então não está sabendo que tem criança envolvida, tem idoso envolvido. E agora está todo mundo conseguindo se unir cada vez mais e trocar ideia, bem como você estava falando, como é bom ter um grupo de WhatsApp ali, todo mundo vai conversando sobre o tema. É a mesma coisa agora na Marcha da Maconha e no tema cannabis aqui no nosso país. Então fica mais organizado, também fica com menos medo daquela questão de polícia, né? Porque muitos teve de horror, bem dizer, de horror, né? E uma coisa interessante é que eu achei... Eu estava sentindo presa. É, não, é uma maluquice, né? Carol, uma coisa que eu vi na reunião da Marcha aqui, que eu achei fantástico que a Marcha desconvida a PM, né? Quer dizer, é uma coisa sensacional nesse sentido, assim. Então é... É que tem que fazer, né? Pode ficar em casa, né? É, é um momento de... É, então, assim, eu acho que é isso, é reivindicar os... É pôr em pauta questões que a gente... Até quem... Aí sai 20 anos, né? Então tem um avanço, querendo ou não, a gente vai mesmo aos trancos e barrancos, mas a Carol toca num ponto que é esse, né? Muita gente acaba, por medo, sei lá, de ter algum problema no trabalho, na família, com amigos, né? Acaba, mesmo querendo, às vezes fica ali na... Eu mesmo, natural. Eu nunca fui numa marcha. Eu tenho 23 hoje, a gente está em pandemia tem mais ou menos uns dois, três. Então, até pouco tempo atrás, eu era muito novo, queria ir e não sabia como, não sabia como que eu ia ser visto. Eu ainda não trabalhava nesse meio, não conhecia o meio do Grower, não tinha... Não era ainda... O meu ganha-pão, hoje em dia, né? Vivo de trabalho pra isso. Eu estou devendo, eu estou devendo pra Gansá pegar as lâmpadas, ele todo, o super robô aqui, tecnológico. Hoje em dia, eu estudo isso, trabalho com isso, então, assim, eu sei da importância que é, mas até pouco tempo atrás, eu não sabia. Então, eu acho que isso faz muita diferença, essa divulgação, a gente levar aqui na marcha, não tem só lá o maconheiro, o vagabundo. Exato! Tem a avó, igual a Mari falou, tem a minha avó fazendo pro Neto. Tem mãe, tem tio, sobrinho, tem criança. E, tipo, você conseguir enxergar que na marcha tem esse tanto de gente e você está lá, você está lá, você está abraçando a causa dessas pessoas também, eu acho que vai além do você estar lá representando só os recreativos ou qualquer outra coisa. E, pra quem não conhece, isso não fica claro. É, exatamente, né? Por isso que é importante mesmo, cada vez mais, a gente conseguir ter meios de divulgar cada vez mais, né? A marcha aqui de São Paulo está querendo colocar entre 100 mil e 200 mil pessoas nas ruas, quer dizer, é um volume bem significativo, né? Então, quer dizer, é pra fazer pressão mesmo, pra colocar as reivindicações. Então, uma coisa que eu achei interessante aqui que tem a marcha central, né? Mas, como a Carol falou, tem as marchas periféricas. e a gente vê que dentro de uma mesma cidade, como São Paulo, que é gigante, né? Você tem tratamentos diferentes em cada região da cidade, né? Então, a gente ouviu falar lá, por exemplo, que teve pessoas presas por estar vestindo uma camiseta da Marcha da Maconha. Só esse motivo. Então, quer dizer, você vê como é uma disparidade ainda, né? Então, a luta... Vem que o Brasil, né? É, naturalmente. A gente... É uma tecla que a gente tem que bater muito é que aqui parece que o caminho é dobrado. A gente foi o primeiro país a proibir maconha, o último a abolir escravidão e, pelo visto, vai ser o último a liberar maconha também. É complicado com a gente. Ao menos aqui na América Latina talvez seja o último, né? Mas sejamos otimistas. Complicado pra gente. Muito legal, Carol. Depois conta pra gente como é que foi aí, né? Essa marcha, como que se desenvolveu. Vamos lá, vamos lá. Sábado agora, vamos lá. Vamos pra rua, então. Estamos lá também pra conquistar. Isso aí, isso aí, isso aí. Gratidão, geral, você veio. Obrigado demais, Carol. Let's grow, let's grow. Let's grow, Carol. E a gente volta a chamar você mais vezes, tá? Já tá super... Pode sim, amo, amo. É isso. A gente vai atualizando conforme o tempo vai passando aí. Não, eu até vou propor... Até a gente conseguir se trocar flores, né? Assim, né? Acontecendo a largada. Vamos falando aí. Vamos largando no ar. É isso. A gente vai continuando na linha, na resistência, né? Carol, muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo, viu? Boa marcha. Obrigado demais, Carol. E força aí. Cartazes pra cima deles. Valeu, querida. Beijão. Valeu. Valeu demais. Sensacional, né, cara? Poxa. Tirado demais. A Carol, ela tem a autorização pra fazer o cultivo e mesmo assim passa por perrengues de preconceito, né? Quer dizer, você vê que precisa avançar muito ainda, né, Pedrão? Bom, a gente tava falando disso agora, né? O Brasil, ele... Eu não sei como a gente consegue ficar nesse atraso de... Parece que é a maioria das pessoas com a cabeça fechada. E isso dá um atraso em vários âmbitos, né? Políticos, econômicos, que acaba atrasando a vida de muita gente. Principalmente na saúde. É. O natural você não sabe como que eu fico animado de conversar com essa galera que tá... Quando a pessoa chega e fala pra mim é assim, ah, tô há 20 anos, tô há 15 anos. Eu falo, eu tenho... Isso aí é mais da metade da minha vida. Mas isso que é legal, Pedrão. Pra gente isso é legal. Essa coisa das gerações, entendeu? É a sua geração... É a sua geração que vai fazer a evolução, entendeu? E os seus filhos vão... Vai já viver... Vão aproveitar o que a gente tá fazendo. Se Deus quiser, vai dar tempo. Assim como a gente tem que ser grato a quem veio antes, né? Muita gente tomou porrada, tomou cacetada, tá na luta. Como a Carol falou, 20 anos aí de luta, né? Então, quanto... Como que devia ser no começo? A dificuldade no começo, o preconceito, né? E essa galera que deu esse campo pra gente tá falando um pouco mais abertamente hoje em dia. E a gente espera que daqui a 5, no máximo 10 anos, o nível seja já outro, cara, né? Quando você chegar aí aos seus 30, 30 e poucos anos, Pedrão... Quando eu falar, 20 anos atrás, eu tava fazendo uma live lá com o Natural, ó. Sabe quem é o Natural? É muito legal, muito legal isso, né? Essa nova geração aí. E aí a nova geração é que traz esse frescor, né, cara? Então, por exemplo, as autoridades, né? Quando vai se formando delegados, juízes, médicos, né? Que vão tendo uma outra visão sobre a cannabis, é o ponto de frescor onde vem as ideias mais estudadas, as ideias mais concretas e quebrando esse preconceito e mudando de vez essa política fracassada que a gente tem aí nessa política de drogas no Brasil, né? Então, vambora, né, cara? É isso que importa. É isso. Acabar com essa política de guerra às drogas e o que a gente pode fazer é aquela desobediência civil, né? Por enquanto. Desobediência civil pacífica, essa que é a nossa ideia, né? Exato. Peguei a nossa resistência e o que a gente puder fazer para ir contra isso, contra esse movimento de guerra às drogas e contra essa política de proibicionismo que só afeta, só atrapalha, só causa mais dano de todas as formas. A gente faz. É fogo, cara. Mas é isso. O bom é que a gente está envolto de pessoas com o mesmo objetivo, com a mesma potência, né? Que nos fortificam aí na troca de ideias diariamente e a gente vai, na medida do possível, cada um, nas suas possibilidades, né? Fazendo alguma coisa para que isso mude logo. Essa que é a ideia. Então, vamos embora para as ruas, galera. Vamos para as marchas da maconha na sua região. Vamos reivindicar, né? E vamos pôr em pauta para a sociedade mostrar que não... A quebra de preconceitos, quebra de estigmas e colocar ali esse debate em alto nível, né? Hoje a gente tem, por exemplo, em São Paulo, vai ter a Expo de Medicina Canábica, né? Onde vai ter estandes de empresas de médicas falando sobre a cannabis, né? Quer dizer, já está bem fomentado, mas a gente quer que essa corda esteja esticada para os dois lados, cara. Não só para quem está ali na ponta, né? Que já aproveita de uma legalização nesse sentido, como também esse tipo de tratamento chegue em todas as áreas da sociedade, né? Principalmente para quem mais precisa ali e não sofra preconceito com isso. Então, é isso que a gente luta. Certo, Pedrão? Certíssimo, natural. E, pô, e que chegue a todo mundo, literalmente, do jeito que você falou, natural, que chegue a todo mundo sem preconceito, porque, geralmente, quando chega a uma pessoa que o acesso já é difícil, já chega com muito preconceito. Porque quando chega na pessoa que consegue lá pagar 2 mil reais no remédio, ela já está num local ali que ela acaba não sendo olhada. Para ela, parece que é remédio. É como se para essa pessoa que tem condições fosse cannabis e para a pessoa que não tem a maconha. Existe essa divisão por causa do melhor. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.